Você é uma pessoa que adora deixar sua casa do seu jeitinho? De ficar vendo aquelas belas casas e sonhando em ter uma igualzinha? Uma casa que nem essa do ator The Rock? Seria bem legal ter uma casinha tão modesta como essa, não concorda? E saiba que se você quiser exatamente essa é possível, pois recentemente o ator colocou ela à venda. E se você tiver aí 40 milhões sobrando, pode fechar negócio. A casa das celebridades. A seguir nós separamos pra você um tour por dentro da casa de nossas celebridades favoritas, pra você conhecer um pouquinho mais o refúgio delas. Mas antes, apenas 2,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então por favor, pense com carinho em se inscrever que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. A próxima celebridade da nossa lista é o pirata Jack Sparrow, ou melhor, Capitão Jack Sparrow. E sua casa é um pouquinho maior do que um navio. Música 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 Como você pode ver, Johnny Depp é um pouco mais simples, preferindo morar em uma cobertura do que uma casa. Ao todo são quase mil metros quadrados, no total de nove quartos, 14 banheiros e um estúdio para o ator guardar todas as suas obras de arte. Sempre importante separarmos um lugarzinho para a nossa coleção, não acha? A seguir nós temos uma mansão realmente luxuosa, com oito quartos, 11 banheiros, quatro piscinas, quadra de basquete, golfe, boliche, cinema e muito mais. Estamos falando da super mansão da Beyoncé e Jay-Z. A mansão inicialmente tinha o valor de 250 milhões de dólares, mas como a Beyoncé é muito boa pechinchando, o valor caiu para 130 milhões de dólares, praticamente de graça. A próxima da nossa lista é a Rainha Billie Eilish, cuja casa é mais comum, pois é a mesma que ela passou a sua infância. Pode até não ser tão luxuosa quanto as demais mansões desse vídeo, mas também não deixa de ser incrível. E você sabia que se tentar encontrar a casa da Billie no Google Street View, verá apenas um borrão? Isso aconteceu, pois a cantora entrou com uma ação judicial contra um stalker que rondava os arredores de sua casa. A cantora conseguiu uma ordem de restrição contra a stalker e que sua casa fosse retirada do Google Street View. E com foco nas cantoras, Selina Gomes é outra que possui uma casinha humilde, a qual ela comprou por apenas 5 milhões de dólares. Música Ao todo são 6 quartos, 10 banheiros, piscina, vista para a floresta e um estúdio de graça. Além disso, o rumor é que o antigo dono, o músico Tom Petty, tinha construído algumas passagens secretas pela casa. Será que a Selina consegue encontrar todas as passagens secretas? E quando falamos na casa do Homem de Ferro, logo pensamos em ser uma casa cheia de tecnologias, não é mesmo? Pois a casa do Robert Downey Jr. é um pouquinho diferente. Música O moinho possui um total de 3 andares, com um foio no piso, uma biblioteca no segundo andar e um escritório no terceiro. Bem diferente, não acha? Agora, uma celebridade cuja casa virou meme é do astro Justin Bieber. A casa de Justin é um tanto quanto diferente, pois possui um formato circular e bastante vidros em sua composição. Música 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 A casa de Justin rendeu vários memes no Twitter, com seus fãs chegando até mesmo a compará-la a um liquidificador gigante. E você acha que a casa do Justin é meme ou é bonita? Celebridades com várias mansões. Uma celebridade que adora colecionar imóveis é a cantora Jennifer Lopes, que conta com imóveis em Los Angeles, Califórnia e Flórida. Música Essa mansão de Jennifer Lopes, que possui uma piscina de borda infinita, 5 quartos, 13 banheiros e um home theater, com um lugar para até 30 pessoas se encontrem em Bel Air, bairro nobre de Los Angeles. E lembrando que essa é apenas uma de suas mansões. Aos 22 anos, a fundadora e dona da empresa Kylie Cosmetics, a Kardashian Kylie Jenner, compra sua quinta mansão na Califórnia, pelo valor de mais de 36 milhões de dólares. Música 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 São apenas 22 aninhos e mansões em Home Hills, Hiding Hills e duas em Beverly Hills, no total de 100 milhões de dólares, ou cerca de 10% do seu patrimônio. E se você gostou desse vídeo, então não deixe de conferir o vídeo Celebridades, acabando com outras celebridades que você encontra aqui mesmo no Pipoca Perfeita. E por último, confere só como é a humilde residência do rapper Post Malone. Música Música Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. Música